Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Eu acho que já é mais de meio-dia. Meus irmãos, graças a Deus, primeiramente eu sigo da Guarda Municipal, encontraram aqui a minha moto que foi roubada hoje de manhã, tomada de assalto, aqui próximo do colégio aqui do Deus é Fiel. Mas graças a Deus já encontraram, o Mediante abandonou a moto, está aqui com a Guarda Municipal, hoje estou aqui presente, vou agora resolver o desafio, vou na delegacia para dar baixa e graças a Deus, tudo, Deus programou tudo, tudo dá a vontade de Deus, Deus serve, estou com a moto de voto no nome de Jesus. Amém.